Deixa eu falar um pouco com você agora sobre acorde. Acorde, em teoria musical, é quando nós temos três ou mais notas que se relacionam entre elas, que fazem harmonia. Então quer dizer que se eu toco uma nota, eu só tenho uma nota. Se eu estou tocando duas notas, são somente duas notas tocadas juntas. Agora se eu toco três notas, e essas notas se relacionam entre elas, se elas formam uma harmonia, então isso já pode ser um acorde. Eu vou te mostrar agora os acordes maiores e menores. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar. www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti